Hoje é o dia que eu acabo com aquele talarico, vou roubar um beijinho da Júlia na frente dele É, é hoje Ô Júlia, ô Julinha, vem pro Júri Nelson aqui, ó Ih, rala, já vem Júri, me escuta, eu tô namorando Parece ficar aqui em casa embaçando Daqui a pouco ele tá me xingando Você é a dona do meu coração E te ver com ele me deixa tristão Você não percebeu ainda não Que em tu eu sou amarradão Júri Nelson sabe que eu não quero nadar contigo E você também não faz o meu tipo Vamos logo acabar com isso Tem algo na piscina, ô Júlia, o que é aquilo? Eu não tô ouvindo nada, tá mentindo Então olha, parece um bicho Você olhou e eu te roubei um beijo Eu, eu, eu consegui beijar a Júlia Na frente do talarico Eu não acredito Você beijou ela? Ai Júri Nelson, eu vou te pegar Júri Nelson, volta aqui Ô Julinha, ô Julinha, foi seu beijinho Júri Nelson, volta aqui Júri Nelson, volta aqui